O livro, provavelmente, tem, que a estrutura que eu vou pesquisar, é de um lado maior que na área, a área desse cliente, a área do mercado informado, a gente tomou um dos projetos de software, tem a rede, a rede mecânica, e o caso do trabalho da disposição PY, que desenvolve esse projeto, que está muito depurado com a Maíma, que dá a disposição do Windows, da vida da nova, e a GD agora está com parceria com o QP também, com outros colaboradores. Eu fui com o software de 2003, com os anos, com o usuário, com essas coisas, o pai trabalhando na faculdade, em 2005, e tornou ele desde o começo na equipe do pai Maíma, que, no caso, a gente mantém o pai para a disposição Maíma. Começou com o Instituto de Futebol, que está trabalhando lá, e agora, na equipe. ensinei com o próximo amigo, que é, surgiu da junção, que é de juntar uma EMA, da nota, com o móvel da Intel, onde cada um entrava, com sua área de experiência, e a gente tem ideia, mais ou menos. No caso, o amigo, a ideia dele, é que existe um API comum, do desenvolvimento dos usuários, dos usuários, agora diferentes interfaces. E aí, cada fabricante pode, pode, ah, eu vou fazer um Redbook, eu tenho uma interface do BIM, para o Redbook, eu posso personalizar ela. É, eu tenho a minha interface, ele inserta, eu posso, eu posso, eu posso personalizar ela. Agora, a área de serviços, embaixo, é comum. E aí, para o desenvolvedor, no caso, a única coisa que ele vai estudar mais é, entre um e outro, é a questão da interface. Isso aí, pode ter até outras pessoas, no caso do design, pode tirar mais essa parte. E o programador, tem uma interface com uma, vários dispositivos, e, de forma que ele, ele tem que clicar, ah, mas agora, no Redbook, eu uso um Linux de desktop, mas, para quem dizer, eu vou ter que usar, sei lá, single, né, o Google Pro, aí tem a, né, essa é a solução maturina, né, é, até fácil o Redbook, por exemplo, aí, e, pode ser, ah, essa, a única, a Bryan Sérgio, se não, está sendo muito novo, e, o, não, ele já roda, já teve convivência, essa semana, não, essa semana, não, e, semana passada, sem ver anos, por aí, 900, que é o, você, para mim, aqui, pô, efeito, originalmente, para alguma arma, em, está só portando, o amigo, o amigo, o amigo, pra ele também, vários né, você pôs aqui, você, tudo, primeiro, o, o amigo do, o amigo, do, o amigo, do, o e uma das notas dele também é a SuperModder tanto tem a experiência ARM da Nokia e a experiência da Atom da Intel. Ou seja, para o desenvolvedor também isso também é bem independente do que a arquitetura o cara vai estar desenvolvendo. Ainda mais em Python, que aqui não vai ter diferença. E o desenvolvimento do MIGO é baseado em QT. O foco, assim, em problemas que estão aumentando cada vez mais as áreas. Tem uma parte que deve ser feita em planter e GTK sobre Hilton, que é para... Hilton, não sei se é Hilton, é GTK, que é para manter as coisas que já vizinho tinha sido feita no mobile antigamente. E algumas coisas também de MIGO. Agora, o desenvolvimento futuro está caminhando para o lado do QT, que era da Trotec. Foi comprado pela Nokia e no futuro vai ter MIGO. Talvez, tem porto sendo feito para CINVER também. E o objetivo dela é justamente esse, de poder ter uma API estável, uma API única, em várias plataformas. que o cara usa mesmo tempo para programar no desktop, para celular, para netbook, para vários dispositivos. É usado aí nessas várias empresas. É ali em C++. E os BINESPYDON, que a gente trabalha, o BINESPYDON, um BINESPYDON novo. Que está trabalhando em parceria com a Nokia, justamente, tanto nessa área do QT, como na área das bibliotecas auxiliares. A API padrão do QT é bem extensa, tem API para transmitir tudo. Interface, que é o básico, né? Graphics, SSD, rede, WebKit, que está sendo muito trabalhada agora a integração com WebKit. o Graphics View, que é o Canvas, para poder desenhar a tela. Primeiro de animação, que, digamos assim, você tem uma tela e você quer quitar um montão, quer que o objeto se mova. Ao invés de você calcular a posição da mão, fazer toda a mudança, você só diz, olha, mova isso daqui para essa outra posição, com tanto tempo, nessa velocidade. se você quiser fazer a velocidade variando, em torno que ele dê, mesmo, a senoidal que ele acelere. Aí você também trabalha com a base de estados, que você soma esses estados e diz, olha, estado tal vai ligar estado tal, estado tal é outro. É, eu acho estranho muito a fazer essas coisas internas, de... mas, por causa desse primeiro terminação, o que tem sido sempre o programa em ser mais baixo. Básico, né? Básico, se quiser usar a API-C, que é chamada de Unix, pode usar. Agora ela tem todos esses recursos pra... de forma que fica o API com uma cara só, pra... você fazer várias maneiras de tarefas. e tem a interface declarativa, que eu tô agora no 4.7, que... já tinha no... no caso comum... foi usado pelo que é, no... no item 17, e foi usado no... no canola. que dividiu o trabalho entre os designers e os desenvolvedores, que os designers diziam, olha, esse botão vai ficar aqui, com esse tamanho, com tudo, e o... e o programador apenas chegava e carregava o arquivo do designer, já dava tudo lá na posição, e ele só colocava a lógica por baixo de que botão ligava, pra que estado, aí, já também, bem poderosa. no caso, ela usa, aí, com a... Cidade de JavaScript. É... O MicoTouch, que é... é uma... extensão do QT, pra... é... pra dispositivos... touchscreen, que... que é meio retirado, do tamanho diferente, com... as animações, tudo, pra ser usado... como... dispositivos... touchscreen, é baseado em... em GraphQL, pra... a maior vantagem, é, justamente, essa coisa de... de aceleração 2D, que o GraphQL oferece... e outras... abstrações. O QT Mobility... também, tá sendo... desenvolvido agora... tá sendo ativamente desenvolvido, tanto aí, com o Vibnode... que o QT Mobility tem uma série de APIs... que... que... estendem o QT... com... 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 tecnologias que possam ser usadas... em dispositivos móveis... mas não apenas em dispositivos móveis... tem... várias APIs, tem... é... um... que... faz... uma coisa que funciona, na verdade, também, no desktop. é... por exemplo, a questão de mapas... localização... o... gerenciamento de contatos... esse feedback é... quando você... aperta no... na tela... ele... vibra o... dispositivo que tá dando... como se fosse um... um... feedback de... de que... houve o DOP... até leve também... de informação... Ele tem... um... 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 ferramentas de desenvolvimento para unir em si, que pode usar o Keyboard para emular a imagem do Netbook, do Netset, o chefe, que no caso ele, assim que falei, um CH-Hook para montar a máquina novamente e rodar, agora o chefe tem uma juntagem que só funciona com o Intel, e aqui eu estou com o Netbook e aí não consegui rodar, e o Netbook também está com o MIGO, e o MIGO também instalado diretamente, o museu é o que a gente usa lá para rodar os binders do PySide no MIGO, a gente não pode se instalar até no laptop normal, aquela versão do Netbook dele e ser usado, para desenvolver. Outras ferramentas tem o QT Creator, que é a IDE do QT, eles podem instalar uns pacotes extras de inspecção para poder compilar para o MIGO, e por enquanto ele não tem suporte o PySide ainda. É uma coisa que a comunidade fica pedindo direto e a gente está vendo como é que vai fazer para ver se dá para prover isso ou não. E ele tem o QT Simulator, também, que estende o QT Creator, agora o QT Simulator funciona com o PySide, que ele pega uma série e você roda a aplicação dele e você pode simular eventos do hardware para ele, dizer, olha, o hardware virou na posição retrato, paisagem, simula que está com o GPS em tal posição, simula que o fotossensor foi apagado, está com o vidro publicado, que coisa que aí você não precisa ter um device para poder fazer o desenvolvimento. Isso aí já está sendo suportado pelo trabalho da gente. Eu queria fazer uns termos aqui. Esse caso é produzido o MIGO Touch. A resolução do MIGO Touch para a dama é o que tem aqui. A interface ela é toda desenhada no... Os vídeos já vem com essa barra, o lugar de... o funcionário do vídeo dela, o menu que minimiza o... ou seja, o MIGO Touch e o QT no vídeo que você precisa também ter necessariamente instalado, você vai dar uma peça de cara monstruoso, que vai até... um instrumento intrusivo. até preocupar, por exemplo, que as opções que eu dei, o QEMU, elas são mais naturais assim, de simular o ambiente. Mas... você pode compilar o MIGO Touch na marca, compilar onde está o MIGO Touch na sua marca e desenvolver. Nele normal e depois só o que vai testar aí no outro lado. não, não. É diferente da... as atividades são... por exemplo, do MIGO que tem que instalar o STK lá, o STK lá, o STK lá, o STK do STK e o 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 STK é uma gambiara lá. Eu só estou com o Qt e aqui no Windows, porque o Qt é uma biblioteca em cima do Qt. Você está com o Qt de Silhouette também? Não, aqui é só o Qt. Só o Qt básico? Só o Qt básico. No caso, o Qt com... não é o Qt com pleno fundo, mas ele funciona também com o Qt plenário do site. No caso, ele é somente... o Windows é só a biblioteca em cima do Graph Civil, da Qt. Aí continuou, ele é pequeno, é grande. Mas ele é bem simples, bem menos complexo que outras coisas que necessitem de ter máquina virtual. A máquina virtual, no caso do Mega, é só para você emular o sistema todo. Só a interface não tem necessidade, não. Sim, eu ia falar em outra coisa. Não, aqui é uma coisa muito difícil. O Windows, se você usa uma máquina virtual, se você não ataca, pode ter um minuto muito mais. Não, o minuto independe da máquina virtual. Dá para desenvolver ativamente. E a máquina virtual você pode usar somente quando for fazer um teste mais aprofundado, ver como é que ela vai se integrar na interface do sistema. Aí ela... a interface aí vai de janelas, mas... tem janelas também, mas o foco dela é mais... que ele chama... isso aqui é de uma página. E tem aqui o... por exemplo, aí você clica aqui, ele abre uma nova página, essa animação que ainda faz. vai... ou não acaba nessa, não vai mais. Aí ele já tem... listas, informações... só ver se eu vou conseguir voltar. aí ele já sai toda vez que você cria uma nova página, ele já vai vir aqui empilhando as páginas, e aí já a navegação você já... volta aí, vai voltar. Depois, fechado. Domingo Toro, o senhor, por exemplo, mais elaborado. Estou andando para que eu digitei que eu estou compilhando aqui. Você tem um exemplo bem maior que mostra várias coisas de como ele funciona. Por exemplo... Tem várias... Você tem um... Spinner, ele já é mais... Pode ser usado também aqui. Ele também... Como é que a gente... Ele... 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 Ele pode ir para a OutStore também? Como funciona um repositório de 20 minutos? É... No... No momento... Agostói só está visitando... Aplicações... E para o Python a gente ainda está trabalhando, está tendo algumas conversas e a gente está otimista para conseguir. Porque tem efeito da época, tem aquela coisa de revir, toda aquela politicagem ainda tem que ser negociada para conseguir. O pai sabe que a gente também está negociando a conversão para ver se dentro como um dos aplicativos chamados de core do livro. Como é que vem com a prova do desenvolvimento. Mas se o pai é 60, por exemplo, tem uma dificuldade dele para o usuário mesmo instalar. Para quem não é usuário é fácil, mas para o usuário pode entrar lá no source port, ele já pede onde ele vai baixar. O próprio Samson hoje é meio complicado de descobrir onde é que vai ser. Mas não sei se é possível assinar o software. Só é possível assinar o software lá que vai cair e vai colocar uma assinatura aqui e aí beleza. Eu não sei se você não consegue parar com o tempo. Tem um cara no Bossa desse ano. Parece que o que a gente vai entrar em Manaus esse ano. O Bossa Conference, que é uma doutora do IND. Ele estava falando dessas coisas de assinatura do aplicativo SIM e dessas coisas. Ele falou que realmente é um negócio ruim no momento. Muito complicado. E outra coisa comigo é que ele é bem... tem uma integração boa com os projetos, no caso dos projetos de UBIM. Ele não contribui para ele, mas ao mesmo tempo ele submete um patch dele. Ele também submeta para o projeto em si, de forma que possa o mais rápido possível também ambas as partes suprir dessa modificação. E aí, também já suporta algumas coisas como... É... 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 A distância é com vários readings, com foco na interface A distância é com vários A distância é com vários A distância é com vários O que ele chama de K-Graphics Map Que é o mini-graphics view Para desenhar mapa E aí Você somente precisa Ter conectado à internet E dizer, por exemplo O meu fornecedor de mapa vai ser A Nokia Os outros fornecedores eu não lembro agora Mas tem essa opção, você poder escolher Por exemplo, Google Ou é aquele OpenStreetMap Que aí Ele conecta ali o interior O protocol Do mapa lá e ele pega Você pode mover Ao invés do movimento Ele só oferece o mapa do estado O movimento Para fazer manual Vou desenhar no mapa Eu não tenho esse mapa Eu não tenho esse mapa Ele venha Eu... De uma parte Tem só que ele No Momento No Pop campus Ação E não soube No Em Texas Não Aí, essa é a placa, e se eu quiser dar a rota, deixa eu baixar a rota. Aí, essa é a placa, e se eu quiser dar a rota, deixa eu baixar a rota. Aí, no caso, essa escálpula é assim, você faz o request e espera, no caso, você faz o request da rota pela coordenada. Pega a coordenada desse marcador, pega as coordenadas, manda ele para calcular, calcula a rota desse marcador e desse outro. Aí, calcula a rota, dá e você diz, você tem um objeto rota, pode ter também um objeto círculo, um objeto local, e dizer, desenha aí no mapa para mim, desenha com esses dados. Não é o pico da imagem, a API do imagem é bem simples, é tudo na base de coordenadas. Faz isso nessa coordenada, desenha um mapa, um círculo de raio tal. Também tem API para, eu chamo de landmark, que seria os locais provavelmente ditos, você dizia, olha, aqui é um restaurante, aqui é um hotel, fazer pesquisa, etc. Nesse, eu não tenho medo, não. Aí, também, tem simples API do lado. E aí, era isso, eu tenho uma discussão, uma dúvida, perguntas sobre o livro, o PT, etc. O link é um Jago, eles vão com o Jago para celular, uma institutada grande, que eu tenho um aplicativo, ele recebe um SMS, daí o celular abre o aplicativo e se conecta com a internet. Entretanto, o certificado que eu tenho da Versailles, ele ou, tipo assim, ele só tem direito de ou abrir o aplicativo ou conectar com a internet, ele não consegue fazer os dois, ele não dá direito a suficiência para fazer os dois. O Migo, no caso, ele tem esse lance de segurança, de ter que estar assinado, certificado, específico para poder executar determinadas operações? No caso de mensagem, eu diria que não. Não sei se no caso, por exemplo, acho que deve estar coisas que envolvam você enviar informações. Isso é que conectar com a internet, a segurança está ali, né? É, por exemplo, você enviar mensagem deve ter, eu não sei o que é. Mas para acessar mensagens recebidas, ele não... Abrir o aplicativo... Abrir o aplicativo... Ele tem algo assim de assinar o aplicativo? Porque o Java você compra um certificado para assinar o aplicativo Java, né? Não, no Migo eu creio que, talvez até agora, meus professores não tenham visto nada sobre... Eu tenho aquela questão de assinar para disponibilizar, no caso, já é separado do Migo, a questão de old store, etc. Ah, tá, tá, tá. É separado. É o site, né? É, do site, que é o provedor de app storage, meu irmão, né? E, no caso do Migo, para acessar as funcionalidades do dispositivo, até agora eu não tenho visto, não. Deve entrar com a parte de telefonia, que não vai ficar tudo aberto, senão... Fica errado, espaço até o próprio bug do dispositivo, vinha uma conta absurda para o cara. Tem, enfim, assim, hoje o celular que o Roger viu, chegou em 900. Tenho, é, tem imagem para ele. Tem outro... Mas ele não vem da noite, assim, né? Não, vem com o MMO. Tem com o MMO, e se eu quiser eu posso instalar o MMO. É, se eu não me engano, o próximo update do Fremanto, que é o MMO 5, vai vir com você poder facilitar para o usuário. Quero testar o MMO, já facilita, porque antes você... Hoje você tem que flashar, fazer aquele trabalho todo que para... Tão difícil quanto instalar o C60, vai C60. E o mercado do MMO 5, vai ser forte na parte do celular, ou porque o MMO 5, vai ser forte na parte celular também, que, por exemplo, o próximo sucessor do E900, vai, não vai ser MIGO, exatamente, vai ser o que eles estão chamando de RAMAPA, que ele é compatível com o MIGO, do ponto de vista do desenvolvedor, é a mesma API para eles. O empacotamento é diferente, que é deve ainda, mas do ponto de vista do desenvolvedor, exceto essa diferença de empacotamento, vai ser a API semelhante, usando QT e MIGO todos. Por mim, os vídeos do MMO, o pessoal usando até instalar o aplicativo, o APT-GET ali, no MMO, é assim que continua isso? Eu posso montar o retorno para o APT-GET ou não só? Tem, tem, deve continuar, porque o MIGO vai continuar sendo um sistema Linux, equivalente ao de desktop, mudando as APIs extras de mobilidade e a interface com o usuário. Tanto que, na das opções de desenvolvimento, é você fazer um CH-Route, e você fica lá, com o shell aberto para você, e você pode, no caso, o S&M APT-GET, eles chamam lá de zíper, que é, o MIGO é baseado em RPM. Você pode ser pessoalmente... Você poderia fazer um SH para ele, e você vai usar para a máquina, e recobrir a SH? Conseguiria. Vai ser uma máquina Linux mesmo? É, uma máquina Linux, normal. Tanto que, quando a gente, quando a gente vai criar os pacotes para o MIGO, do PySide, a gente tem um laptop lá, um IBM, que está instalado no MIGO. Aí a gente usa o VSSH mesmo, com o PI lá, para os pacotes, e em todo momento, em todo momento também. Isso que, para mim, por exemplo, é uma vantagem absurda do MIGO, em relação ao SIMVER, por exemplo, que tem que ter um SDK dedicado, e tudo é... Só o dele. Para o Windows, tem o pessoal que está conseguindo fazer uns scripts aí para instalar no Windows. Até usando o PP também. Até agora é um outro ambiente, completamente diferente. Para o desenvolvimento. E aí tem gente batendo em cima, tem aumentado essa adoção do MIGO. Está começando a... Porque passou esse... Desde o começo do anúncio, eu estava meio comum ainda nessa fase de... Ah, é... Será que vai funcionar de verdade e tudo. Aí estão fazendo os releases, estou fazendo esse agora para o E900. Está se mostrando algo palpável, que existe, de verdade. Mais? Aí, mais informações. Tem o site do BySide, que é onde a gente mantém o finder do MIGO, do QT Mobility. E do próprio QT, do site do MIGO e do site do QT, que é o principal... É... Prêmio de desenvolvimento para o MIGO. Tanto o QT, como o MIGO, estão sendo desenvolvido abertamente no MIGO. Tem... Mas o MIGO de dentro próprio, não é? Não tem dois MIGO de dentro, não é o MIGO de dentro. Então... O MIGO de dentro. O MIGO de dentro. O MIGO de dentro. É... Sim. Aí, tem o MIGO, tem o QT... E a gente estava no... Do...